Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Adfete. Aditivos Agrícolas. Incentivo Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. O cinema era o ponto mais disputado pela sociedade das cidades. Faz 33 anos que eu fiz o primeiro espetáculo aqui. Muito gostoso a gente ver esse ambiente. São 940 lugares. É um ótimo teatro. As grandes casas de espetáculo, os grandes cinemas que abrigavam grandes multidões. Parece que aqui é alguma coisa em torno de 1.200. E a roupa? O povo ia de bermuda? Não. Não podia. Se ia de esporte assim como você, tinha que abotoar a camisa. Só ser nascido em Minas não faz ninguém ser mineiro. A gente nasce todo dia, em todo lugar. Porém, mineridade é coisa de incorporar. Não é um atestado de nascimento. É pouco mais pra cima comportamento. Estilingue, canivete, vara de pescar. O cinema era o ponto mais disputado pela sociedade das cidades. Depois veio o advento do shopping e os cinemas de rua praticamente desapareceram. Mas eles têm histórias. E o Beraba ainda preservou um cine. O Cine Teatro Veracruz. E a gente vai relembrar momentos interessantes e marcantes desse cinema que continua, felizmente, funcionando até hoje. Quem vai contar isso pra nós é o Tunico Carvalho. Tunico, você tem histórias aqui do teatro? Tem no cinema. Primeiro era cinema. Era cinema, mas eu tenho histórias como que ele transformou em teatro. Quando você começou a frequentar aqui? Quantos anos você tinha? Eu tenho 60 anos. Faz 33 anos que eu fiz o primeiro espetáculo aqui. 60 anos. Mas na época do cinema você vinha trocar as gibinas, matinezes? Isso era lá embaixo, no São Luís, na praça. No São Luís, que tinha a troca de... A filha do matinez, a filha do gibirinho, né? A figurinha, aqueles negócios. Ganhava prêmio, era tudo ali. Aqui não passava como... Na época passava aqueles... Jango, Dejango, você lembra? Trinity voltou pra matar aquele negócio todo. O dólar furado. Aqueles filmes, Cantinflas, né? Que maior humorista que eu já vi. O Chaplin, né? Tudo era lá embaixo. E quando virou teatro? Foi mais ou menos há 32, 32... Acho que foi em 81... 82, por aí. O primeiro espetáculo que eu produzi aqui foi uma peça do Chico Xavier, chama Nosso Lar. Que veio o Augusto César Vanucci, que era diretor da Rede Globo na época. O Chico Xavier é o autor e eu o produtor. Foi a primeira produção que eu fiz. Até então eu trabalhava pros outros, pro circo, pro circo que vinha na cidade. Antigamente tinha um movimento que chamava Circuito Universitário, né? Na época com Elisa Regina, Clara Nunes, com isso, Ramalho, Chico Buarque, Vinícius de Moraes. E eu trabalhava pras... comissão de festa dessa faculdade. Falava cartaz, fazia... panfletava, fazia cola, colava os lambi-lambi, trabalhava, descarregava caminhão, ajudava o motapauco, esse negócio. Nós estamos aqui na sala de projeções do Cine Teatro Veracruz, mas nós vamos falar de arquitetura. E quem vai falar conosco é o arquiteto Demilton Dib. Demilton, qual que é o estilo desse teatro aqui? Ele tem algum comparativo? Esse teatro foi inaugurado em 1948. E ele fez um projeto de um italiano, Tadeu Guizzo, e ele é um projeto todo, ele tem um todo, ele é completo. A fachada externa dele, você vê, é todo um conjunto, não foi alterado, está preservado. E isso é muito importante. E é o estilo art deco. O estilo art deco começou em Paris na década de 20, teve uma exposição de arte decorativa em 1928, e chegou ao Brasil mais ou menos no final da década de 30. E todo o movimento moderno veio com ele. E a parte da arquitetura entrou nesse movimento. Então, se você for ver, é um rompimento com ar no voo, que era uma coisa mais elaborada, tudo cheio de volumes que lembravam árvores, movimento de pássaros, etc. E isso não é. E daí veio uma coisa bem mais geométrica. E esse exemplo aqui do Veracruz é um bom exemplo de arquitetura. Mas ele foi projetado para cinema. Foi projetado para cinema. E ele foi inaugurado com um filme chamado Festa Brava, e dois desenhos animados. Ele ganhou um Oscar de 1947, que foi inaugurado em 19 de junho de 1948. Como todo cinema no Brasil, passou por aquela ascensão e queda. Eu cheguei a ver aqui o Terra em Trânse do Cláudio Rocha nesse cinema. Então, isso eu acho muito bom. Eu posso contar que eu vi Terra em Trânse aqui. Porque o cinema naquela época era a atração maior da cidade. Com certeza. E depois, quando ele foi também adaptado para o teatro, ele sofreu muitas alterações? No Metrópole, não. O Metrópole continuou com o cinema. Mas aqui? Aqui, fizeram adaptações fizeram adaptações para o teatro. E tem um detalhe curioso. O palco, quem rebaixou fui eu. E a história é gostosa, porque eu tenho pavor de morcego. Quando eu vi a quantidade de morcego por baixo do palco, eu não entro aí por jeito nenhum. Não, não tem problema. Foi, tem sim, eu não entro. Aí, e fiquei do lado de fora olhando. E eu percebi que tinha um vigamento de madeira que se eu tirasse sem prejuízo nenhum estrutural, eu ia rebaixar o palco. E foi o que aconteceu. Então, o palco rebaixado foi por conta do morcego. É uma obra de Delmiro Dimi e os morcegos. É isso mesmo. E qual que é a maior recordação, aquela mais grata que o senhor tem aqui do Cine Teatro de Era Cruz? Olha, nós já tivemos aqui grandes espetáculos. Tem vários, tem balé, já vi balé aqui, né? Você me pegou de surpresa, não estou lembrando. Mas teve uma época que tinha uns espetáculos que o senhor não vinha assistir. Era proibido, né? Proibido para maiores. Proibido para maiores. Na realidade, teve um período que foi de filme pornô. Então, era uma coisa que, né? Era muito difícil de chegar até aqui. E um ambiente meio pesado, sabe? Uma coisa meio difícil. E acabou com o estudo, não tem mais nada. E hoje, quando o senhor volta aqui no Cine Teatro, qual que é a sensação? É emocionante, é muito bom, né? Apesar da escadaria fazer a gente cansar. Mas é muito gostoso a gente ver esse ambiente. São 940 lugares é um ótimo teatro, né? E foi bem adaptado. Tem algumas coisas que eu discordo, sabe? Mas isso é questão minha. É a cor. Por exemplo, esse tom verde que eu não gosto disso, sabe? Acho que não é nada disso da época. Porque a cor original era um tom ocre. Ocre com branco. E eu não sei por que que tiraram essa cor. Não precisava ter tirado, né? Vocês podem reparar na frente ali que tem um granilite no piso, nas colunas. Isso é muito característico da época. Eu acho que ali já estava a proposta pronta. Não precisava de reinventar, retirar aquele reboco da parede, deixar no tijolo. É uma proposta. Eu acho que estou criticando quem fez, mas eu estou sendo sincero. E restaurado, não é mantido, né? Não, não é de qualquer jeito. Tem que preservar. Voltando ao assunto da fachada, isso aconteceu hoje. Não foi pensado, não foi falado, não. É porque a gente expirou. É, acho que foi isso mesmo. Tem aquela parte meio, uma concha, uma coisa meio assim. E eu falei, gente, eu já vi isso aqui em algum lugar. E eu procurei saber. A Opera House de Sidney tem exatamente essa forma. Aqui é de 47, lá é de 57. Claro que ninguém veio aqui para copiar a ideia, mas, de qualquer forma, é uma associação. Mas mostra a felicidade do arquiteto. Eu acho espetacular. Eu acho que a ideia, essa minha descoberta, coincidentemente, eu acho que essa descoberta foi bacana. A Opera de Sidney, dizem, que o arquiteto que fez, ele estava, ele tinha quebrado umas castanhas de nozes e ele brincou com a castanha e colocou uma sobre a outra e virou a Opera de Sidney, que é belíssima. E que beleza ter dado essa oportunidade de o senhor conhecer um patrimônio que é do senhor. Ótimo, muito obrigado. Muito obrigado. Simples assim Feito voo de passarinho e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.